Os princípios fundamentais da fórmula do sucesso financeiro de Tearo Ekir No mundo atual, a busca pelo sucesso financeiro é uma meta compartilhada por muitos. Tearo Ekir, autor renomado e palestrante motivacional, desenvolveu a fórmula do sucesso financeiro como um guia abrangente para ajudar as pessoas a alcançarem sua independência financeira e prosperidade. Essa fórmula é baseada em princípios fundamentais que podem ser aplicados por qualquer pessoa disposta a adotar uma mentalidade de riqueza e agir de acordo com ela. Neste artigo, exploraremos os princípios-chave da fórmula do sucesso financeiro de Tearo Ekir. 1. Mentalidade de riqueza O primeiro princípio da fórmula de sucesso financeiro de Tearo Ekir é a importância de adotar uma mentalidade de riqueza. Isso envolve reconhecer e substituir crenças limitantes sobre dinheiro e sucesso por crenças positivas e empoderadoras. Muitas vezes, as pessoas são condicionadas por crenças negativas desde a infância, como o dinheiro é a raiz de todo mal ou não sou bom o suficiente para ser rico. Ekir enfatiza que essas crenças podem sabotar os esforços financeiros, a menos que sejam conscientemente transformadas em crenças que apoiem o sucesso financeiro. 2. Conhecimento financeiro O segundo princípio é o desenvolvimento de um bom conhecimento financeiro. Ekir acredita que muitas pessoas enfrentam dificuldades financeiras por falta de conhecimento sobre como o dinheiro funciona. Ele incentiva a aprender sobre investimentos, gerenciamento de dívidas, orçamentação e outros conceitos financeiros essenciais. Quanto mais alguém entende os aspectos do dinheiro, mais preparado estará para tomar decisões financeiras inteligentes. 3. Gestão eficiente A gestão eficiente do dinheiro é o terceiro princípio da fórmula. Isso envolve a criação de um plano financeiro sólido e o estabelecimento de metas claras. Ekir aconselha as pessoas a acompanhar suas despesas, identificar áreas de desperdício e estabelecer um orçamento realista. A gestão eficaz do dinheiro também inclui a criação de reservas de emergência e a redução de dívidas desnecessárias. 4. Ação consistente A ação consistente é o quarto princípio fundamental. Ekir enfatiza que não basta apenas ter uma mentalidade de riqueza e conhecimento financeiro. É crucial agir de maneira consistente em direção aos objetivos financeiros. Isso envolve a criação de um plano de ação claro e a implementação regular de passos concretos para alcançar metas financeiras. A procrastinação é o inimigo desse princípio e pode impedir o progresso financeiro. 5. Associação positiva O quinto princípio é a associação positiva. Hecker acredita que as pessoas são influenciadas pelo ambiente ao seu redor. Portanto, é essencial cercar-se de pessoas que compartilhem uma mentalidade de sucesso e apoio mútuo em direção aos objetivos financeiros. Associar-se com pessoas que têm uma atitude positiva em relação ao dinheiro pode inspirar, motivar e fornecer um sistema de apoio. 6. Clareza de propósito O sexto princípio envolve ter clareza de propósito. Hecker argumenta que ter uma razão forte e significativa para buscar o sucesso financeiro aumenta a motivação e a determinação. Quando as pessoas sabem exatamente por que desejam alcançar a independência financeira, elas são mais propensas a superar obstáculos e perseverar em momentos difíceis. 7. Integridade e compromisso O último princípio é a integridade e o compromisso. Hecker destaca a importância de ser honesto consigo mesmo e com os outros nas atividades financeiras. Além disso, ele enfatiza a necessidade de manter o compromisso com os objetivos financeiros, mesmo quando os desafios surgem. A disciplina e a responsabilidade são essenciais para permanecer no caminho do sucesso financeiro. Conclusão Em resumo, os princípios fundamentais da fórmula do sucesso financeiro de The Arwecker oferecem um guia abrangente para alcançar a independência financeira e a prosperidade. Ao adotar uma mentalidade de riqueza, adquirir conhecimento financeiro, gerenciar eficientemente o dinheiro, agir consistentemente, associar-se positivamente, ter clareza de propósito e manter a integridade e o compromisso, As pessoas podem construir uma base sólida para alcançar seus objetivos financeiros e criar uma vida de abundância.